É, o resultado, acho que, da eleição aí no Congresso não teve muita surpresa, né, Eric? Acabou esquecendo que a maioria já estava esperando, inclusive, ali uma vitória até para o presidente Jair Bolsonaro. O que você acha, então, agora, do que esperar agora, então, que o Legislativo e o Executivo estão alinhados ali politicamente? É, Paulo, eu acho que é muito importante a gente dar um passo atrás e ver como é que foi construído esse resultado de ontem. De fato, a gente já chegou ali numa reta final sinalizando para esse desfecho, mas, mais do que isso, é importante a gente dar esse passo atrás, porque, com esse passo atrás, a gente vai entender como é que foi construída essa vitória de ontem. Essa vitória de ontem, gente, foi construída, basicamente, em agosto do ano passado. Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver que, em agosto do ano passado, houve uma briga muito grande dentro do governo. De um lado, a ala desenvolvimentista querendo mais recursos para investir na infraestrutura, com aquela ideia de que a força para a retomada da economia tinha que vir do Estado, tinha que vir com base em questões de infraestrutura. E, do outro lado, estava o Paulo Guedes ali se equilibrando para que não se estourasse o teto de gastos. Foi ali em agosto de 2020 que estava sendo discutido o orçamento desse ano. E por que essa peça do nosso puzzle é importante? Porque, dessa briga que foi para a praça pública, e toda vez que tem esse tipo de briga, sempre se questiona a permanência do Paulo Guedes, surgiu o seguinte entendimento. O orçamento foi encaminhado para o Congresso ali no final de agosto, sem nenhum arranhão do teto de gastos. Só que foi feito um entendimento com essa ala desenvolvimentista do seguinte. Vocês vão passar agora nos ministérios e vão ver quais são os ministérios que estão fazendo o dever de casa. O que é fazer o dever de casa? É ver quais ministérios estão realmente executando o orçamento daquele ano nas obras e nos programas que eles têm direito de executar. O ministro de desenvolvimento, Rogério Marinho, então fez um pente fino nisso. Ele identificou quem não estava fazendo o dever de casa e fez um remanejamento. Pegou o recurso dos ministérios que não estavam fazendo o dever de casa e botou dentro da caixinha de infraestrutura. Por que isso está linkado com a eleição de ontem, que aconteceu com a presidência da Câmara e do Senado? A gente viu, o Estadão revelou o tamanho dessa caixinha. O tamanho dessa caixinha foi de 3 bilhões de recursos extras para os parlamentares executarem em obras. E ali, então, o governo, com esse trunfo na mão, começou a construir, então, essa base aliada que deu a vitória de ontem para o Arthur Lira e também para o Rodrigo Pacheco. Isso é muito importante, porque o parlamentar, gente, o congressista é pragmático. Ele está, a partir de agora, está cada vez mais próximo da disputa pela reeleição dele. Então, quando o governo sinalizou essa questão de mais recursos para obras na base do parlamentar, isso, então, fez com que engrossasse o apoio à candidatura dos dois parlamentares que estavam com apoio do Congresso. Isso é importante colocar também para vocês, porque a briga entre a ala liberal e essa ala desenvolvimentista sempre vai ocorrer, vai sempre ter essa disputa por mais espaço no orçamento. E a gente viu que, apesar dessas brigas, houve um entendimento das duas alas que a gente viu que culminou num checkmate do governo na eleição de ontem. Então, agora, olhando daqui para frente, Paulo, com essa base construída, com esses trunfos utilizados, a gente, então, tem uma perspectiva, assim, de avanço de alguns temas, porque agora a gente está com uma base aliada no Congresso muito mais coesa, a gente está um pouco com aquele perfil de outros presidentes, que é a formação de uma base dentro do Congresso, que até então era a coisa mais solta. E isso começou a ser construída desde agosto, como eu estou explicando para vocês, mas a gente deve ver os reflexos aí nos próximos dias. E passando muito, pelo que a Débora comentou há pouco, para uma agenda que o próprio Paulo Guedes agora vai ter que sinalizar para dizer quais são as prioridades. Mas eu tenho um view otimista de que tem espaço, o governo soube operar muito bem com os trunfos que eles têm. Ainda tem um outro elemento que vai ser colocado também nesse tabuleiro no médio prazo, que é a reforma ministerial, que vai consolidar e cristalizar ainda mais a força do governo dentro do Congresso. Então, a chance de avançar uma agenda agora no curto, médio prazo é bastante grande. Eric, e como que você acha que fica agora...